e mantermos comunhão íntima com o Senhor. Tua palavra ensina que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, Senhor. A luta dos servos do Senhor é sempre uma luta espiritual e os nossos desafios espirituais são o nosso crescimento, o nosso fortalecimento na fé, o cumprimento da nossa missão como igreja do Senhor. Então pedimos ao Senhor, em nome de Teu Filho Jesus, que firmados pelo Senhor, por Tua palavra, possamos crescer e obedecer ao Senhor. Retira de nós aquilo que não é do Teu agrado e fale em nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra. Eu oro ao Senhor, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Essa é a terceira meditação, irmãos, que tem como título a pregação de Estevão em sua defesa. A pregação de Estevão, nós já vimos a primeira etapa quando ele fala a respeito de Abraão, a segunda etapa quando ele fala a respeito de José, e essa é a terceira etapa, quando ele fala a respeito de Moisés. Essa é a etapa maior, ele desenvolve maior o tema. Estevão foi acusado, e a resposta de Estevão às acusações é uma pregação. É tão interessante isso, porque a pergunta no Sinédrio foi, você fez aquilo que estão acusando você? Então, talvez, o lógico seria alguém dizer, não, simplesmente responder com a palavra, é claro que eu não fiz. E talvez, não é? Talvez, somente talvez, estaria resolvida as coisas. Mas não é assim que Estevão faz. Eu também não acredito, irmãos, que se ele tivesse sido objetivo, se haveria outra atitude contra Estevão, se não aquela. Nós vamos perceber que os intentos do coração daquelas pessoas más, contrárias ao povo de Deus, elas permanecem, independentemente da boa exposição ou da boa argumentação que ouvem a respeito da pregação da palavra. É como pessoas que se engendram em ensinamentos que estão contrários às Escrituras, que se apoiam em grupos que não ensinam a verdade bíblica. Então, por mais que você fale, por mais que você chame a atenção, por mais que você apresente as Escrituras, os corações, muitas vezes, estão totalmente endurecidos, eles não conseguem enxergar aquilo que, muitas vezes, é tão óbvio para aqueles que temem verdadeiramente ao Senhor. Então, é isso que nós observamos nesse contexto. homens religiosos que poderiam ter se deixado tocar pela extraordinária argumentação. Estevão começa muito tranquilo, ele desenvolve a argumentação dele, irmão, num padrão que só mesmo uma ação de Deus, para nós percebermos a maneira como ele argumenta, vai desfazendo tudo, todas aquelas acusações através da pregação da palavra do Senhor. Estevão chama aqueles homens de irmãos, depois ele o chama de pais, porque era assim que eram tratados os líderes religiosos naqueles dias. São cinco as divisões que nós podemos observar. Já citei para os irmãos, do verso 2 ao verso 8, as promessas feitas a Abraão. O que Estevão está apresentando? Estevão está dizendo assim, irmãos, as acusações dele são as seguintes, você não zela pelo lugar santo, pelo templo. Você desconsidera o templo. O Jesus que você serve, você em algum momento anunciou que esse templo aqui não tem valor e que o sacerdócio não tem valor e que essa terra, a terra santa aqui não tem valor, sendo que Estevão não disse nada disso, que provavelmente eles pegaram coisas que Estevão tinha dito e eles começaram com narrativas dizendo que Estevão tinha falado aquelas coisas. e Estevão absolutamente não havia dito nada com relação a que você fala mal de Moisés, você não aceita os ensinos de Moisés, você é contrário, você blasfema de Moisés. E ele então vai desenvolvendo. E Estevão de tal maneira que ele vai mostrando assim, vocês estão dizendo que essa terra, o Deus nosso só fala a partir dessa terra ou desse templo aqui? Pois bem, Abraão foi chamado de uma nação, de Ur dos Caldeus, de um povo idólatra e ele desenvolve isso. Vocês acham que os patriarcas eles foram sempre obedientes? Pois bem, aí ele chama de patriarca, não chama os demais irmãos como irmãos de José, ele fala que os demais patriarcas por inveja venderam José e ele vai fazendo um contraste, vai mostrando assim, aqueles que Deus levantou, o povo se voltou contra ele, Deus levantou José para proteger a nação, os próprios irmãos de José se voltaram contra José por inveja. Aí vê que os textos como vimos semana passada vão apresentando que aqueles líderes religiosos estavam agindo movidos por inveja contra a pessoa de Cristo inicialmente e depois inveja contra os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, de maneira assim, sábia, tranquila, aqueles homens sábios como são, inteligentes como são, eles estão cutucando um no outro assim, dizendo, ele está falando isso aí para a gente, essa carapuça aí está servindo em nós, essa alfinetada aí é para nós, ele está falando essas coisas ao nosso respeito, é respeito das nossas pessoas e ele está desenvolvendo o tempo todo que as pessoas que Deus levanta, a nação de Israel, ela rejeita essas pessoas. Ele não fala isso de maneira direta, irmãos, é maravilhoso isso aqui, é extraordinário, irmãos. Ele não diz, chega e joga na cara, vocês, e vocês, e vocês, ele vai aumentar o tom mais para o final, mais para o final, ele vai aumentar o tom, ele vai falar de maneira muito firme, direta, extremamente objetiva, mas até aqui, ele vai assim, tranquilamente, Estevão vai tranquilamente fazendo com que aqueles homens escutem a mensagem de Deus, a mensagem de Deus, é entregada com tanta autoridade, que eles, no final da mensagem, eles olham para o rosto de Estevão e veem como se fosse o rosto de um anjo, a manifestação poderosa de Deus. Então, lembremos-nos que não são os resultados. Alguém, às vezes, imagina que o resultado de uma vida, ou de uma consagração, ou de pregar com autoridade, sejam os resultados, através de vidas, pessoas consagradas, e nem sempre acontece assim. Estevão aqui pregou com autoridade, movido pelo Espírito Santo de Deus, entretanto, os resultados foram, mata esse homem, vamos matar esse homem. O ódio era tão grande, que eles se levantaram imediatamente, no meio, não teve, não vamos pensar no que vamos fazer, não, eles já levantaram para matar Estevão ao final da pregação que Estevão transmitiu. Muito bem, não é? Agora nós vamos avançar um pouco mais aí. nós vamos observar de forma mais direta do verso 17 ao verso de número 29, inicialmente, mas ele se estenderia, mas eu acredito que nós ficaremos até o verso de número 22. Estevão vai prosseguir no texto que nós vimos, nós vimos, e ele vai apresentar essas verdades ali perante o Sinédrio. Só lembrando, o Sinédrio é um grupo composto de 71 anciãos, 70 e mais um, que era o líder, não é? Eles têm a responsabilidade, o Sinédrio tem a responsabilidade de cuidar de assuntos sociais, também voltados à religião. eles trabalham diretamente com o Império Romano. O Sinédrio não foi criado no período do Império Romano. É anterior, provavelmente, no período da Babilônia ou logo após a Babilônia, mas tendo em vista aquilo que aconteceu lá em Êxodo, quando um grupo de 70 homens eles servem, eles passam a servir. Mas talvez, dizem os estudiosos, que posteriormente eles passam a ocupar essa função dentro de Israel. São anciãos responsáveis por tratar dessas questões religiosas. Lembram que Pilatos diz assim, por que vocês não julgam de acordo às leis de vocês? E eles dizem, não, nós queremos que o Senhor mate a Jesus, queremos que ele seja crucificado. Então, eles julgam, eles trabalham juntos em comum acordo para minimizar os problemas que a nação de Israel poderia levantar contra o Império Romano. E para eles é muito interessante, eles estão muito bem conceituados, eles estão ricos, eles são pessoas de grande influência, eles são pessoas perante o povo, respeitados, nem todos são pessoas de coração endurecidos, tem muitos servos de Deus também, como nós já falamos anteriormente. A respeito de Estevão, Estevão, ele é grego, ele foi eleito, ele aparece na eleição dos diáconos, ele é um diácono, mas ele sobressai, não é? Sobressai entre aspas, ele desenvolve o ministério, esse ministério social, ele faz isso muito bem, e ele opera, da parte de Deus, milagres e sinais, Deus faz com que isso aconteça, e ele acaba também se revelando um grande orador, um grande pregador do Evangelho. a tal ponto, irmãos, que o texto sagrado diz que os homens não conseguem combater a argumentação de Estevão. Na sequência desse texto, futuramente nós vamos passar por ele, vamos ver que entre as pessoas que estão ali está também Saulo. Saulo diz que ele segura as roupas, as túnicas, para que os homens se arremetam, lancem pedras. Então, você imagina Saulo, aquele homem extremamente inteligente, o ímpeto dele antes da sua conversão, porque ele é um perseguidor de cristãos, de crentes, não é? Imagine aquele homem ouvindo todo esse sermão, a ira e o ódio. Ele fala em Filipenses, tem alguém que é voltado ao judeu, sou eu, judeu, filho de judeu, que seguiu tudo, que estudei aos pés de Gamaliel, mas eu entendi que essas coisas não tinham valor e eu lancei tudo fora para ter a Cristo e ser achado nele. Ele entendeu, Deus tirou, não é? Toda essa religiosidade de Paulo, mas ele escuta esse sermão. E eu disse assim, Estevão não vê resultados, mas eu acredito que um resultado é o que aconteceu na vida de Paulo. Deus começou a falar diretamente na vida de Paulo a partir desse sermão pregado por Estevão. E depois o Senhor Jesus se manifesta efetivamente na vida de Saulo e esse cai do cavalo e ele conhece a Cristo e esse é exemplo. Talvez o ministério não tenha atingido tantas pessoas como alguém gostaria, mas talvez as pessoas que foram atingidas, elas estejam multiplicando muitos outros. talvez se você pensar assim, Estevão poderia ter realizado tanto, mas através da vida de Estevão e de uma pregação de Estevão, Deus traz Paulo e Paulo é esse homem teólogo extraordinário, maior que houve em todos os tempos da era da igreja e aquele responsável pelo avanço, não ele sozinho, mas ele encabeça muito das viagens missionárias junto com outros servos do Senhor e o Evangelho se expande atingindo os gentios de forma geral que somos nós. Então, talvez alguém fique desanimado, não é? O departamento que eu tenho talvez não está desenvolvendo tanto quanto eu gostaria, a minha classe de escola dominical, como professor, eu não tenho atingido tanto, mas nós devemos ser fiéis, deixa que o resultado pertence ao Senhor. ao crente cabe a responsabilidade da pregação. Não somos nós que fazemos, é o Senhor quem edifica a sua igreja. O crente precisa ter plena certeza, precisa pregar com autoridade, com humildade, com poder a mensagem do Senhor. Os resultados pertencem ao Senhor. Também me ensino para nós, não é pela quantidade, irmãos, todos nós gostamos muito de quantidade, mas nem sempre ocorre assim. pode ser que ocorra de haver qualidade, haver qualidade, mesmo não tendo quantidade. Mas quando Deus manda quantidade e qualidade, louvado seja o nome dele, não é? Nós ficamos bem satisfeitos quando isso ocorre. Então, Estevão é esse homem que nós vamos vendo aqui algumas características na vida de Estevão. Imagine esse homem cheio do Espírito Santo, de autoridade, é alguém que a gente fica assim, eu queria ter conhecido Estevão, queria ter sentado alguns instantes para conversar com Estevão. Eu queria ter ouvido um pouco da sabedoria de Estevão. Isso vai acontecer, não é? Na eternidade nós vamos conhecer o nosso irmão Estevão, passaremos toda a eternidade conhecendo cada um desses servos do Senhor, preciosos servos do Senhor. Como eu disse para os irmãos, aqueles homens religiosos entendem que o território, o templo e toda a nação de Israel é santa e que Deus só se manifesta ali. Irmãos, alguns comentaristas, eles dizem que quando alguém vinha de outra região que não de Israel, ao chegar em Israel, eles batiam a sandália, dizendo assim, eu não quero levar nem o pó de outra terra para a nação de Israel. começaram a valorizar os símbolos e a terra em detrimento da pessoa de Deus. E a argumentação de Estevão é muito direta, porque ele vai dizendo assim, olha, Deus foi falando, Deus foi agindo, Deus foi trabalhando, você acha que Moisés estava na terra santa? Não, ele estava nos desertos de Midian quando Deus apareceu e Deus disse assim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde eu estou é lugar santo, é onde Deus está, não a terra. Nós temos o nosso local de adoração, o templo, nós nos reunimos aqui para adorar, mas não é esse o local de santidade de Deus, irmãos, é o local onde nós consagramos, mas se vir algum regime totalitário e tomar o nosso templo, e tomar as dependências, fechar essas portas, o que vai acontecer conosco? Nós vamos continuar nos reunindo, ou de casa em casa, ou no meio dos eucaliptos, onde nós pudermos, e vai ser o quê? Vai ser o nosso local de adoração a Deus. Evidentemente, nós devemos sim estar na casa de Deus, devemos estar reunidos, aprendendo da palavra do Senhor juntos, respeitando o local onde nós, afinal de contas, é consagrado ao Senhor. Mas não é esse local, irmãos, a oração só funciona se for oração aqui, de jeito nenhum. Deus escuta a nossa oração onde quer que nós estivermos, e Ele atende por causa da pessoa de Jesus Cristo. E Estevão vai falar muito sobre isso. Lembra que o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai sabe esses que o adoram assim. Não é mais local. Você está pensando em local, de Jerusalém ou de São Maria? Você está pensando a respeito de local? São adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E é muito provável que as forças deste mundo tentem tirar a paz do crente, a satisfação do crente, tentando impedi-lo de adorar onde quer que estivermos a presença santa do nosso Deus. O lugar não força a ação de Deus. Lembre-se disso, não é? Independentemente, ou aqui, ou em outra dependência, é a presença de Deus que faz toda a diferença em nossas vidas. Tá bom, irmãos? É a presença do Senhor. Essa primeira etapa, eu vou apresentar para os irmãos, são três divisões que Estevam apresenta na sua mensagem. A primeira delas é a preparação no Egito. A vida de Moisés, ela é dividida em três períodos de 40 anos. Então, ele passa 40 anos no palácio, 40 anos no deserto sendo pastor de ovelhas e mais 40 anos ele está retirando, retirando o povo ali daquele período de escravidão debaixo do Egito. Então, ele tem esse período de preparação no Egito, são as três divisões grandes do verso 17 ao verso de número 22, do verso 23 ao verso de número 29, nós temos uma percepção de invocação ou de chamado de Moisés. Primeiro momento quando ele entende que ele deve ajudar os seus irmãos e então ele vê alguém ofendendo e ele mata um egípcio e no outro dia o próprio povo não reconhece. E tudo isso, irmãos, está dentro da mensagem que Estevão está pregando. É para eles lembarem assim, olha, Jesus veio também não reconheceram, não. Agora, quando ele vier uma segunda vez ele vai ser reconhecido. É muito interessante isso. Os irmãos de José não reconheceram José primeira vez, depois ele se fez reconhecer. Aí eles compreenderam. Como quem dizendo assim, vocês agora não reconhecem Jesus, mas vocês reconhecerão. reconhecerão. De acordo com o que está em Zacarias, eles olharão aqueles a quem transpassaram e eles prantearão. A nação de Israel vai prantear reconhecendo Jesus como Senhor e como Salvador. Mas esses que partiram sem Cristo estão condenados. Então, do verso 23 ao verso 29 essa percepção de vocação. E do verso 30 ao verso 35 mais especificamente até o verso 50 esse período de libertação. período de libertação. Muito bem. Depois de dizer isso, essa primeira etapa nossa, irmãos, é assim, o tempo da promessa dentro aí dessa preparação. Verso 17. Você mantém a sua Bíblia aberta e nós vamos seguindo versículo por versículo. Capítulo 7, verso 17. Vamos acompanhando verso por verso. Então, dá para nós percebermos aí que ele fala de um tempo da promessa e ele diz de três coisas, não é? A duração, a multiplicação do povo e a escravidão. Então, o tempo da promessa. Assim que ele diz, verso 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito até que ali, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Então, nessa primeira, nessa primeira etapa aí, nós vemos uma promessa e ela vai sendo descrita assim, em termos de duração em termos da multiplicação do povo e em termos também de escravidão e de tortura. Vamos ver pormenorizados isso que aconteceu. Primeiro, aqui é importante as promessas de Deus. Os irmãos lembram que essa aliança foi feita com Abraão e Deus ratificou essa promessa a Isaac e depois a Jacó. ele confirmou essa promessa dele e nessa promessa nós estamos. É interessante, é muito interessante isso, não é? Agora, essa promessa do Senhor, ela tem características boas e algumas vezes elas se manifestam de uma certa forma bem difícil, bem difícil. E aqui nós podemos perceber isso, não é? A promessa tem características extraordinárias. Chegou a hora quando Deus disse que esse povo passaria 400 anos a 430, um pouco mais de 400 anos debaixo da escravidão e eles sairiam. Agora, sairiam depois de passar por um período de escravidão. Então, promessa às vezes tem características que nem sempre são aquelas que nós gostaríamos. Deus nos tira muitas vezes da nossa zona de conforto para nos levar a uma outra situação. De repente, um local de trabalho está chegando a um ponto que tornou tão difícil, a gente ficou ali e falou assim, não, está na hora de sair daqui. E Deus está nos impulsionando para uma outra, talvez até para que nós entendamos que está na hora de partir para uma outra, dar um grau a mais no nosso desenvolvimento em todos os aspectos, falando, não é? Então, irmãos, isso ocorre muitas vezes. Deus leva a uma situação para que dessa situação algo possa acontecer. Está na celebração do aniversário da formação do Estado de Israel e para que a nação de Israel fosse formada, primeiro veio o nazismo. O nazismo foi algo terrível, não é? A partir da década do ano de 40 ou antes do ano de 40, mas especificamente no final da Segunda Guerra Mundial, em 44, acho que em 46, se eu não sou traído aqui pela memória, é fundado o Estado de Israel, depois que seis milhões de judeus são mortos, cumprindo o que estava em Ezequiel. Quem é que eu vejo aí os ossos que se levantam e tomam forma? Então, para que a nação fosse refeita tal como Deus havia dito, primeiro teve que acontecer esse momento terrível e o Senhor Jesus disse que eles não mais seriam retirados de lá daquele território. É muito curioso, não é? Então, Deus, muitas vezes, Ele age assim. Mas aí nós observamos, a primeira coisa dela é a duração, Gênesis 15, verso 13 e 14. Então, acompanhe aí na sua Bíblia, porque Estevão está falando a respeito disso, a duração desse período de 400 anos. Gênesis 15, verso 13 e verso 14. Então, foi lhe dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será aflingida por 400 anos. Então, aqui é dito o período, a duração, 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de se sujeitar e depois sairão com grandes riquezas. Isso acontece literalmente. Nós não vamos ver todos esses detalhes que o tempo não permite, mas quando o povo sai, Moisés havia alertado, você vai pedir para o seu senhor, para a sua senhora, objetos de valor e o povo sai dali, irmãos, com muitos objetos de valor quando eles saem do Egito, cumprindo a profecia dada por Deus. Mas aqui, nós percebemos aqui a duração, não é? 400 anos. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, então, o tempo da promessa aqui tem a ver com a duração, 400 anos. A segunda verdade que o texto diz a respeito da promessa, a multiplicação. O povo cresceu e se multiplicou no Egito. Deus prometeu a Abraão, Gênesis 15, verso 5. Então, conduziu até fora e disse, olha para as estrelas do céu e contra as estrelas, se é que eu podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Gênesis 26, verso 4, Deus fala para Isaac, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Jacó, Gênesis 28, verso 14, a sua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti, e na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, ele já falou o tempo, a promessa tem um tempo, a promessa tem essa duração, a promessa tem número, a multiplicação, o povo vai crescer, e Estevam vai dizendo a respeito disso, mas a promessa também, irmãos, tinha a ver com escravidão e tortura. Gênesis 15, o verso 13, que nós já lemos, vou repetir, então, lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será aflingida por 400 anos. Eles saem, eu penso que os irmãos estejam muito bem inteirados, isso é importante, irmãos, muito bem inteirados a respeito de que Jacó, em determinado momento ele precisa ir para o Egito, José já está lá, depois a nação se estabelece ali e então eles desenvolvem, o povo desenvolve numericamente até que se levanta um faraó que não conheceu José e então o povo passa a sofrer. Então, percebe, irmão, para que Deus tire o povo daquela situação, Deus levantou um faraó que não conhecia José. É interessante isso, é muito interessante. Deus sempre trabalha para o bem do seu povo. Muitas vezes é porque nós ainda não chegamos no final. Eu gosto de falar assim, não é o título de Apocalipse, é o tema de Apocalipse, no final tudo vai dar certo, porque a gente ainda não chegou no final, mas no final tudo dá certo. Talvez a gente parta desse mundo sem enxergarmos muitas coisas, mas no final tudo vai dar certo. Então, você imaginar que aquele povo passa a ser aflingido e esse é o instrumento que Deus vai usar para tirar o povo da terra do Egito. Percebe, irmãos, eles não poderiam sair dali sem que aqueles milagres tivessem acontecido. Quem respeitaria essa nação? Quem os reconheceria como nação? Eles seriam um bando de escravos que haviam sido mandados forros sem ter direito a absolutamente nada. As nações não respeitariam, eles seriam facilmente destruídos. Então, Deus permite toda aquela aflição ali no Egito para que ele demonstre o poder dele e esse temor de Deus se espalha por todas as nações. Os povos passam a ter medo da nação de Israel a partir do medo que eles têm que Deus colocou no coração pelas obras que ele realiza. De tal forma que naqueles dias todas as nações são vistas pelos deuses a quem elas obedecem. Assim como a nação de Israel é também vista a partir do Deus. A única nação que em tese deveria ser monoteísta, embora por diversas vezes esteve desobediente ao Senhor. Mas em tese é a única nação que de fato era monoteísta. Tinha um só Deus e esse Deus não era feito por mãos de homens. Era um Deus que ele sim é que criou todos e tudo quanto existe. Então, lembremos, coisa maravilhosa, coisa extraordinária. As expressões que vão aparecendo aí com relação à atitude que é tomada. Deus de antemão anuncia o que vai fazer. Você já viu pessoas que dizem assim, eu não gosto de ler Apocalipse. Eu não gosto, eu tenho medo de ler. Já viu? Tem muitos crentes que dizem isso. Não, eu não gosto de ler Apocalipse, não. Eu gosto de ler outra coisa, mas eu não gosto de ler Apocalipse. Pois, irmão, Deus anuncia a Abraão 400 anos antes. Ele diz assim, olha, vocês vão ser escravos, seus descendentes vão ser escravos, mas depois eu vou tirá-los de lá. Então, Deus disse assim, haverá um grande tempo de perseguição, haverá tempo de luta, haverá tempo onde eles falarão mal dos meus valores. Deus já anunciou isso tudo, irmão. Não é para que as pessoas tenham medo. Pelo contrário, é para que nós estejamos reconfortados. Nós temos a certeza do final. Por quê? Porque Deus nos falou. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Quando essas coisas começarem a acontecer, lembra que Jesus disse? Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós já estamos mais próximos. Quando nós vemos aí leis sendo votadas, que inclusive, não é? Inclusive, o propósito é tirar o nosso privilégio de podermos falar a respeito da palavra de Deus, mas eles não vão conseguir isso. A verdade é que, ou tendo ou não tendo, a igreja sempre vai avançar e sempre vai pregar. Porque nós pregamos Cristo, irmão. Não está para fazer polêmica, nós não estamos atrás de like, nós não estamos nada disso, nós estamos para pregar a verdade do Senhor Jesus. Independentemente do que aconteça, a igreja vai continuar fazendo isso, pregando, anunciando corajosamente a verdade do Senhor. Nós não estamos atrás de engajamento, nós estamos atrás de pregar as verdades do Senhor Jesus, qualquer que seja o resultado do que vai acontecer. Mas, olhando para tudo isso, todo esse contexto, nós já sabemos, nós já observamos. Por quê? Porque Deus nos ensinou que seria assim, porque Deus nos falou, que Deus nos disse que as coisas seriam assim. O povo se multiplicou, levantou um rei que não conhecia José. Você observa aí no verso de número 18, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça. Então, surgiu uma nova dinastia. Se você estudar isso na história, você vai ver em determinada dinastia, uma dinastia, porque nós ficamos nos perguntando como é que uma geração seguinte já não lembra mais de José. Então, houve uma mudança, não é? Através dessas batalhas, uma dinastia saiu, levantou-se uma outra dinastia, ali no Egito. E essa, não conhece José. O que ele olha, ele vê um povo que está crescendo muito, que está multiplicando muito, e então ele toma algumas decisões. Esse povo está crescendo demais, logo vai ser um problema para nós. O que nós precisamos fazer? Precisamos matar todas as crianças, os meninos devem morrer. As meninas, a gente até vai deixar, mas os meninos, eles devem morrer. Então, se você quiser observar Êxodo 1, verso 22, Êxodo 1, verso 22, enjeitar aqui, literalmente, abandonar. Está certo? O que é que Faraó queria? Faraó forçava as mães hebreias a abandonarem seus filhos à beira do rio Nilo, para que essas crianças fossem mortas. Talvez, se fossem maiorzinhas, caíssem na água e morressem afogadas. Talvez, se fossem novas, morreriam ali por não ter alimento. Talvez, alguma fera, não é? algum bicho que estivesse ali para tomar água, um crocodilo, pudesse matar essa criança. Então, ele manda que todos aqueles do sexo masculino fossem jogados perante o rio Nilo. Olha o que está escrito. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nasceram dos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. É forçar, não é? Ele queria que eles fossem mortos ou por afogamento, ou por falta de alimento, ou por animais selvagens. O Nilo, para o povo egípcio, era um deus, eles adoravam o Nilo, era um deus da fertilidade. E toda aquela parte chamada de crescente, havia muita fartura. Tanto é assim, irmãos, que todas as vezes que o povo precisa ir para o Egito é exatamente por causa de mantimento, porque o rio favorecia tudo isso. Eles idolatram o Nilo. E agora, é algo mais ou menos assim, olha como o povo de Israel está crescendo. O nosso deus, o nosso Nilo, não está fazendo isso. Mas o deus deles, e é provável que ele nem conhecia todas as promessas, esse povo está crescendo, multiplicando, mesmo sendo tão aflingidos. Então, vamos matá-los, vamos deixar que o nosso ídolo, o Nilo, os mate. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Nesse contexto, Deus age. Os irmãos, lembram o que vai acontecer com o Nilo? Posteriormente, suas águas vão se transformar em sangue, suas águas se transformarão em sangue. Se você quiser observar esse texto aí, está em Êxodo 7, a partir do verso 17. Assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, diz Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, vai adiante, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios para que se tornem sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, em todos os vasos de madeira. Você quer ver quem é Deus? Eu vou mostrar para vocês. Você acha que o rio de vocês é que é Deus? Vocês acham que a água é que é Deus? Eu vou mostrar para você quem é Deus. É incrível, não é? A ação de Deus e como Deus humilha o homem na sua arrogância na sua presunção, não é? Na sua presunção. A segunda etapa desse texto fala a respeito do nascimento de Moisés a partir do verso de número 20, não é? A partir do verso de número 20. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. Então, algumas coisas a respeito disso. Primeiro, a beleza de Moisés, não é? A beleza de Moisés. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Interessante isso aqui, viu, irmãos? São três textos que falam da beleza de Moisés quando criança. A Bíblia fala de Salomão, que era um homem... Salomão, não. É Saúl, que era um homem muito bonito. Absalão também é descrito na Bíblia como um homem muito bonito na fase adulta. Mas criança é Moisés. Eu não sei se Moisés cresceu tão bonito quanto ele era. Porque são três textos, irmãos. Esse texto aqui, Êxodo 2, verso 2, diz assim, A mulher concebeu, deu à luz um filho, vendo que era formoso, escondeu por três meses a mãe de Moisés, Joquebede, quando olha para a cara do menino, o menino é muito bonito. Era uma perfeição de criança, não é? Se eu tivesse alguma foto minha, eu traria para vocês verem, provavelmente, como ele era bonito. É brincadeira, não é? Brincadeira. Vocês não vão nem dormir depois de ouvirem essa. Hebreus 11, verso 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seu pai durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O menino era tão bonito que eles disseram a esse menino, será que se ele fosse feio não teria problema? Acho que não, é brincadeira, não é? Porque a mãe sempre vai achar o menino bonito, não é? Mesmo que quem visita não ache tão bonito assim, mas a mãe sempre acha maravilhoso. Olha como meu filho é lindo, não é? E se for homem, principalmente, que for visitar, ele olha assim e fala, é bonitinho, não é? É bonitinho. Mas a mulher, não. As mulheres olham, não é? Repara, olha a orelha como é perfeito, o cabelo é de fulano de tal, ou o sorriso é de não sei quem, o menino nem dente não tem, mas as mulheres, quando vão visitar, já olham, não é? É a cara de fulano. E os homens olham assim, fica assim, está falando, não é? Vamos acreditar que é mesmo, não é? Vamos acreditar que era. Mas Moisés, ele destoa, Moisés era lindo quando nasceu. E a Bíblia fala a respeito disso, não é? Tão bonito que a mãe não temeu nem o anúncio do rei. Ela esconde essa criança o quanto podia esconder. Chega um momento que não tem mais como esconder, mas enquanto ela pode, ela esconde. Tão bonito que o menino era. Mas aqui, Estevão diz algo para nós. Estevão diz que ele era bonito, o quê, irmãos? Aos olhos de quem? Você vê aí. Formoso aos olhos de Deus. Então, os estudiosos, eles dizem que são três opções, não é? Talvez o menino aos olhos de Deus, a ideia de refinada, é um hebraísmo que fala a respeito da importância da criança, de um nível elevado. Talvez ele fosse, sim, não é? Alguém de uma família mais conceituada. Então, ele fosse bonito aos olhos de Deus. Talvez seja isso que se refira. Ou talvez Deus resolveu favorecer a Moisés, dispensando graça, como aparece em alguns momentos, e aqui dizendo ele é formoso aos olhos de Deus. Se for essa segunda opção, então, alguns estudiosos dizem assim, todos os crentes, eles são, então, formosos aos olhos de Deus, porque Deus dispensou graça em nossa vida através da pessoa de Jesus Cristo. Eu sou muito inclinado a crer também nisso, porque depois que a pessoa converte, ele fica mais bonito, não fica? Fica mais bonito, irmão. Alguém que é crente é mais bonito. Ver ele antes e depois de crente é mais bonito. Não mudou nada, não é? Mas é mais bonito, tem um sorriso mais alegre, tem mais vida no rosto. O povo crente é um povo bonito, graças a Deus. Eu estou nesse meio também, viu, irmãos? Louvado seja Deus, não é? Estou nesse meio aí também. Ou talvez pode significar, irmãos, um superlativo que diz assim, o menino é tão bonito que até Deus diz que o menino é bonito. Nós não sabemos ao certo qual é a definição, ou talvez as três definições aqui, os três ensinamentos estejam corretos com relação à pessoa de Moisés. Ele era bonito porque ele era importante, ele era bonito porque achou graça aos olhos do Senhor e ele é bonito porque essa beleza vem de Deus e Deus declara isso. Isso é interessante para nós, irmão, só uma aplicação, uma breve aplicação, nos dias que a gente está vivendo, sou tão magro, eu sou tão gordo, meu cabelo é fino demais, a mulher que tem cabelo fino, meu cabelo é fino, a mulher que tem muito cabelo, meu cabelo é muito cabelo, meu cabelo é cacheado, caracolado, meu cabelo é liso, aí aquela que tem cabelo caracolado quer ter cabelo liso, aí que tem cabelo liso quer ter cabelo caracolado, aqui está magra, quer ser gorda, gorda não, quer ter mais alguma coisa, e a outra quer perder, irmão, mas nós nos esquecemos que nós somos bonitos aos olhos do Senhor, devemos nos alegrar nisso, não é mesmo, irmãos? Louvado seja Deus, não é? nada, a Bíblia não é contra você tratar, cuidar, mas isso não pode ser também, não se tornar também alguém ficar preso a essas questões, não é? Ficar tão preso àquela mulher cheia de trauma, cheia de receios, não é? Ou estou com medo de ver meu marido porque engordei, marido, eu amo você do jeito que você for, se você engordou uns quilos a mais ou a menos, não se preocupe não, que seu marido vai lhe amar do mesmo jeito, e aí ele que não amar, porque a Bíblia diz que ele tem que amar, mais suas esposas como Cristo amou, então ele vai ter que amar, não é? Agora, o cuidado é sempre importante, cuidado é sempre importante, lembre-se disso, tá bom? Vamos avançar aqui mais um pouquinho, meu tempo acabou, meu tempo acabou, vamos ficar aqui na beleza de Moisés, na próxima semana nós vamos perceber que ele foi adotado pela filha, pela parente de Faraó, vamos ver alguns detalhes a mais a respeito disso, vamos orar ao Senhor, irmãos, para nós encerrarmos aqui, vontade de avançar um pouco mais, mas é melhor eu parar, não é? Para não cansar os irmãos, come a sua cabeça aí, vamos agradecer a Deus, a forma como Deus usou Estevão numa pregação e como nós podemos aprender olhando para esses ensinos nas Sagradas Escrituras, até para nós, irmãos, falarmos, quando nos acusarem, o que eu devo fazer? Eu devo somente falar as Escrituras, quando me colocarem em aperto, o que eu devo fazer? Eu devo falar das Escrituras, falar disso de forma tranquila, mas falar dessas verdades, falar dessa graça que me alcançou, falar a respeito dessas coisas, tão preciosas, não é? Estevão estava dizendo assim, vocês dizem que eu falo mal de Moisés? Ele está mostrando, olha, como é que eu posso falar mal de Moisés? Eu conheço os ensinos de Moisés, eu conheço a história de Moisés, vocês dizem que eu blasfemo o nome de Moisés? Eu estou ensinando para vocês, falando para vocês a respeito de Moisés. Então, naquilo que acusavam Estevão, aquilo cai por terra. Não existe outro meio, viu, irmãos? Não existe outro meio, a não ser nós, quando formos aflingidos, quando alguém nos questionar, não existe outro meio, a não ser anunciar, porque essas verdades de Deus, elas podem calar em coração necessitado. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra, pelos ensinos tão preciosos, que são extraídos, meu Deus, desse texto maravilhoso, que foi preservado, para que nós pudéssemos lê-lo, estudá-lo e aprender, Senhor. Te agradecemos pelo testemunho dos servos do Senhor do passado, onde nós aprendemos, através da ação do Teu Espírito, na vida desses homens, e desejamos também ser instrumentos a sermos guiados e orientados pelo Teu Santo Espírito. Pai, ensina-nos, a cada instante, a proclamar a verdade do Senhor com autoridade, amar os valores que o Senhor nos deu e até os nossos corpos, Senhor, assim como o Senhor nos deu, a beleza que o Senhor nos deu, referente à vontade do Senhor e à graça do Senhor que nos alcançou, Pai amado. Abençoa a Tua igreja, aqueles que acompanham também de casa, que o Senhor fale em cada coração, Senhor. Aquela pessoa que às vezes se encontra abatida ou desanimada, Senhor, que o Senhor traga refrigério, conforto, alegria, Senhor, entusiasmo, nosso entusiasmo vem do Senhor. Olhar para um homem que estava prestes a ser condenado e vê-lo falando do Senhor com tanta autoridade, com tanta alegria, faz com que aquela pessoa que esteja enferma possa ser despertada para a mesma coisa, falar com alegria, mesmo pela adversidade que vem passando, mesmo pela perseguição que se levanta. Ó Deus, dá-nos a mesma sabedoria, o mesmo desejo de anunciarmos a respeito da graça do Senhor, ainda que seja para aqueles nossos opositores. Leva-nos em paz aos nossos lares, nós oramos ao Senhor em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, que Deus abençoe os irmãos, aqueles que acompanharam também pela transmissão, que Deus dispense graça a cada um. Lembre, domingo, 8 horas e 30 minutos, nós teremos o nosso café da manhã, não é? Nós vamos ter o café da manhã, vai ter um tempo para bater papo, não vai haver o período de lição, e assim que terminar o café, nós já vamos começar um pouco mais cedo aqui no templo, para dar tempo de nós fazermos todas as atividades. Com oração em silêncio, nosso culto está encerrado. e aí Tchau, tchau.